E nessa época de Natal, Papai Noel já chegou na montanha e a gente foi ver essa chegada. Ele veio de teleférico. Papai Noel está muito feliz de descer aqui para essa cadeirinha de Campos do Jordão para desejar Feliz Natal para todo esse povo. Um Feliz Natal com muito estilo. Com muita alegria, muita felicidade. Sem dúvida, um momento de muita alegria, de muita satisfação. A flora, aquela criança que todo mundo tem dentro. A chegada do Papai Noel, um momento emocionante para a cidade. Uma vila de Natal maravilhosa, abrindo a programação de Natal de Campos do Jordão. É o segundo ano, ou seja, um sucesso tremendo, total. Toda a cidade aqui participando. Motivo de alegria, de felicidade. E para aqueles que gostam, venham a Campos do Jordão, que nós temos uma programação linda. Abriu hoje o Natal, mas vai ficar todo mês de novembro e de dezembro. São mais de 100 atrações e vai até dia 5 de janeiro. Em Campos do Jordão, essa vila de Natal merece ser visitada. Se programe para conhecer. E aí